Pessoal, o José Valen postou isso aqui, Line-by-Line Breakpoints in Elixir version 1.14. Vou dar uma olhada aqui. Então, ele... Isso aqui é a mensagem do próprio software que ele usa, que se chama esccinema.org. Então, ele está usando o Erlang OTP 25, que deve ser o Elixir 1.14, deve. Então, ele fala assim. Ele escreve break, URI parse barra 1. E quando ele chama... Aí, vamos ver se a gente entende o que é que ele fez aqui. Ele diz, ó, é para estabelecer um breakpoint em URI parse barra 1. Aí, ele chama a função. Então, veja que a função não retorna nada. Ele simplesmente diz break reached. E ele está dizendo aqui que ele parou quando ele estava aqui em def parse string, when is binary string. E, nesse momento, eu consigo saber o que é que foi passado para a função parse, a string. Então, ele chamou string e retornou o que eu tinha passado como argumento, quer dizer, o que ele tinha passado como argumento, o barra full. E aí, depois, ele perguntou regex, mas aí ele está dizendo undefined function. Essa função é privada ou não definida? Não entendi o que foi que aconteceu aqui. Por quê? Ah, talvez porque ele tenha parado aqui justamente na linha 767, onde eu sei quem é string, mas eu ainda não sei quem é regex. E aí, quando... Interessante que ele fala aqui, undefined function... Esse comando de erro aqui, realmente eu não sei por que que aconteceu. Aí, o N, o que é que o N faz? Não sei. Aqui ele está na linha 770. Ah, o N deve significar next. Então, na linha 770, eu ainda não sei quem é regex. Aí, se eu dou um N, ele vai para a próxima linha. E aqui, eu vou saber quem é a string, e eu vou saber quem é o regex. Maravilha. Aí, se eu dou um N novamente, ele vai executar essa linha aqui. Ele poderia ter colocado aqui, dizendo que não... não sabe quem é parts ainda. mas depois de executar com N, ele vai saber quem é parts. É que ele está só chamando N, chamando N. O que é que ele está fazendo aqui? N. Esses comandos que ficam lá embaixo, fica meio difícil para a gente ver. N, N, N... Eu achei que quando você digita continue, ele vai até o fim. Eu imagino que seja isso, e esse seja o retorno. Então, esse aqui é... É... É um vídeo bem curto do Valim. Eu não sei... Aqui ele fala que eu posso fazer o download. Download de quê? É um cast file. Então, vamos ver os comentários. Parece interessante, parece que é o casamento perfeito para um DAP debugger. O que é que é um DAP debugger? Não sei. Quão portável isso aí para o Erlang? Como ele lida com timeout processos? Não é portável, mas é fácil de implementar em Erlang. Trabalha de forma semelhante a Cover, mas em vez de anotar AST com line bumps, anota com breakpoints. Porém, Erlang já tem uma infraestrutura de DBG com passos. E, maior é, provavelmente, melhor portar aquele para o terminal. É, só o pessoal comentando. O que é que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu voltar aqui para o StreamYard. Parar a tela e eu vou compartilhar o terminal. Pronto. Agora, é a SDF List All Elixir. A SDF List All Elixir. Não tem 1.14 ainda. Teria que baixar lá no... Não, não vale a pena. Mas é isso. Esse vídeo foi mais para entender essas novidades que virão, provavelmente, lá no... Na versão 1.14 do Elixir. El Elixir.